Pekahost, servidores TS com o menor preço do mercado, link na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um menu mod para o dia 5, hoje na versão 1.32, hoje aqui dia 21 de fevereiro. Já estou online aqui, é óbvio né, ali eu no cantinho aí ó, com a tag hack né, porque faz o que é a vida né. Vou mostrar aqui pra vocês que eu estou realmente na 1.32, depois da atualizaçãozinha de dias namorados lá né, de mafioso. Vou mostrar aqui pra vocês que estamos na 1.32 ali ó, e dessa vez aqui eu estou trazendo pra vocês o Jordans menu 1.6. Vou mostrar bem rapidão aqui pra vocês verem, que ele simplesmente está funcional. Não dropem, não dropem muito dinheiro, não dropem, ó se puder não dropa dinheiro. Pronto, simplesmente assim, não dropa dinheiro e vocês vão ficar suave. Vou dropar aqui então o nosso basher. Ele não dropou? Ah, dropou sim, obrigado. Esqueci de configurar, só isso. É, aqui é o negócio de crash, que eu deixo ativado sem querer. Desabilitar a música, aí. Que adianta desabilitar a música se ela volta aí, obrigado. E, ele está funcional com o controle, como todas as outras versões. Na descrição aí vai ter o link pra vocês baixarem. É simples, peguem todos os arquivinhos que estão dentro e vão pôr na pasta do seu jogo. É, dentro da pasta GTA, GTA 5 na Steam lá, né. Só as falta no local onde está o executável e só entrar no jogo. Entrem primeiramente no modo campanha e depois pro online, beleza? E, eita cuzão. Fazia tempo que eu sentia a falta de um menu mod. Mas, tamo aí agora. O que eu queria mostrar pra vocês era basicamente isso. Um vídeo bem curto, bem rápido aí pra vocês verem. Vou trazer em breve outros. Mas é isso aí. Falou. E fui. 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 Obrigado.